Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em dezembro de 2018 foi de 11,6%. Isso representa uma leve queda de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior de julho a setembro do ano passado. Na comparação com o mesmo período de 2018, de outubro a dezembro, o IBGE registrou estabilidade. A taxa média anual recuou 0,4 ponto percentual, ou seja, de 12,7% para 12,3% na comparação 2017 e 2018. A população desocupada caiu 2,4% no último trimestre do ano, ou seja, menos 297 mil pessoas. Essa queda foi puxada pelo aumento do número de trabalhadoras informais e também do número de trabalhadores por conta própria. Mas, ainda assim, o ano terminou. Em Congonhas, região central de Minas Gerais, a beleza dos profetas, criados por Aleijadinho, perdeu espaço para o medo. Nesta semana, a população se reuniu, juntamente com o movimento dos atingidos por barragens, para demonstrar preocupação com a Casa de Pedra, uma barragem com 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos. De classe 6, ela é a mais alta em categoria de risco. Aquele monstro que está ali, aparentemente quieto, ele precisa ser esvaziado. Ele tem que deixar de existir. É verdade ou não? A comunidade de Congonhas oficializou, junto à CSN, empresa responsável pela barragem, um pedido do fim da Casa de Pedra. A população do município de Santa Bárbara, aos pés da Serra do Caraça, também demonstra... O censo escolar é utilizado por diversos órgãos e instituições para elaborar e avaliar as políticas públicas de ensino e gestão do sistema educacional. Sobre a educação em tempo integral no ensino médio, o percentual de alunos matriculados aumentou. Foi de 7,9% em 2017 para 9,5% em 2018. A meta do governo é chegar a pelo menos 25% até 2024, prazo definido pelo Plano Nacional de Educação. Quanto ao acesso às creches para crianças de até 3 anos de idade, o atendimento atual é de 32%. A meta do PNE é chegar a 50%. Existem no país hoje quase 70 mil creches. Um dado preocupante do censo escolar é a diminuição de matrículas em escolas de educação básica. No ano passado, foram registradas cerca de 48 milhões de matrículas, 1 milhão e 300 mil a menos que em 2014. Só no ensino médio, a redução foi de 7%. Uma das explicações é a alta taxa de evasão escolar e a migração de alunos para a modalidade de educação de jovens e adultos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com